Música Já voltamos para falar de esporte neste domingo às 4 horas da tarde a Raposa enfrentará o Vitória no Barradão em Salvador pela 17ª rodada da Série A. O time também entra em campo diante do Flamengo pela Libertadores na quarta-feira, três dias depois do compromisso aí da Bahia. E para este jogo o Mano Menezes poderá escalar uma formação mesclada aí pela competição nacional. Já o América vive uma nova fase no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, à tarde, entre momentos aí de chuva leve e outros de sol, o elenco fez mais um treino aí no Ceterlana Drummond com foco aí na terceira vitória consecutiva. O próximo adversário será o Palmeiras, também no domingo, às 4 horas, no Independência pela 17ª rodada. Já o time alvinegro joga na próxima segunda contra o Internacional. Nesta quinta-feira, o elenco fez um treino tático na Cidade do Galo e falou sobre a expectativa com a próxima rodada. Focado na partida da 17ª rodada do Brasileiro, o Atlético trabalhou na Cidade do Galo nesta quarta-feira. A equipe entra em campo na próxima segunda, quando recebe o Internacional no Independência. No coletivo, Léo Silva treinou ao lado de Maidana. Carlos Gabriel, formado na base do clube, apareceu na lateral esquerda. Hulk, como é chamado pelos companheiros, falou de suas características. Acho que eu sou um lateral de muita força, ofensiva, bato bem na bola. Acho que o torcedor pode esperar de mim. O Galo tem o melhor ataque da competição, com 30 gols marcados. Artilheiro do time no ano, com 16 tentos, Ricardo Oliveira comenta a parceria com o Tiará, de quem recebeu uma assistência na última partida. Por ser um parceiro de ataque, obviamente, eu procuro facilitar com conversas. Não preciso falar para ele da forma que eu jogo, ele já conhece, ele já sabe como joga, as minhas movimentações. E a gente tem feito muitas jogadas juntos, uma parceria bem bacana. E ele está entendendo isso daí. Então, acho que é mais nesse sentido do que ele... Ah, a característica... Não, é única, ele tem isso daí e está dando muito para a gente. Agora, nós precisamos facilitar isso para ele, né? Deixar ele mais à vontade, cada vez mais. Isso ele vai precisar de tempo, obviamente. Família vai se assentando, ele vai se assentando, vai conhecendo melhor, vai ficando muito mais fácil a comunicação, a adaptação. E nós precisamos ajudá-lo nesse sentido. No meu ponto de vista, melhorou consideravelmente, assim, o nosso entendimento dentro do campo. Conforme o tempo vai passando, a tendência é que fique melhor. Confira agora como ficam as temperaturas para este sábado em Montes Claros e na região. Em Montes Claros, o sábado permanece com sol. As temperaturas variam entre 18 graus a mínima e máxima podendo chegar aos 34 graus. Na cidade de Rubelita, mínima de 17 e máxima de 35 graus. No município de Ninheira, o sábado vai ser bem frio, termômetros oscilando entre 8 graus a mínima e máxima de 28 graus. Já em Corral de Dentro, mínima de 14 graus e máxima de 31. Em Montes Claros, no bairro Morrinhos, a polícia apreendeu na madrugada desta sexta-feira 296 pedras de crack, além de dinheiro, DVDs. No local, segundo informações da polícia, um homem de 26 anos foi preso por tráfico de drogas. E veja no próximo bloco algumas dicas para você aproveitar o seu final de semana. Já já, não saia daí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho